e agora vamos senhoras e senhores segundo mapa aí deste belíssimo confronto segundo mapa não né segundo mapa da zero zero mas é o primeiro mapa melhor de um como é o homem o WGR European Challenge 2022 00 Nation em maçônica 00 vem de Malbis Léo Sobre o Thrive SM ele com tiseira e a maçônica da vinhetinha em jogos ó beleza já toma 50 49 48 opa tampou aqui tô na vou segurando 43 44 43 cantor acho que estamos junto agora estamos juntos eu já achei que tava junto aqui é nosso velho aqui é 2 a 1 já matou 2 aí é tranquilo tranquila galera tranquilo tranquilo vai ser me já matou aí o notã e aí a gente vem para um 2 a 1 não demoramos para toca vinheta Fala galera beleza quem fala aliás tô aqui no começo do vídeo só para apresentar vocês o Sesco Fast mano patrocinador fiel aqui do canal e graças à força de vocês liberaram mais um dólar para todo mundo que utilizar o cupom aliás caso você queria depositar qualquer coisa e continuar aqui jogando aqui no site mano não esqueça utilizar o cupom aliás e utilize também o link sempre o link da descrição fechou tamo junto galera e bora para o vídeo pensar que a menos de 10 anos a TV era de tubo e ninguém reclamava olha o Léo olha o Léo aqui acabou e acabou e tá rolando essa onda né ele minha de de um é e 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 o mundo e e 누ç merece falta e é e e e e não a 2 a e a e E aí porra maçonic velho e beleza aí desconfia não desconfiou não desconfiou nossa caramba ele tá fazendo graça pois pessoal é bom né não não tem mais bobo no CS não tem mais leiteiro não existe só astronautas e os leiteiros cara não tem mais caramba velho porra não tem mais bobo no CS gol caramba 4 a 2 é a canoia isso por Ah você é idoso porra essa 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 cara só faz sentido você for por Tomorrowland com ela é isso é a cada é a cada rave Olá Olá Galca lunático lunático bonita para caramba aí é toda 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 o que ele minha toda 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 o que toda toda horrível velho beleza nada né já acabou o tempo velho pô compara ela com uma uma fire set deixa eu ver caramba o arte usa eu lembraria velho o arte usa e já o ferro já usou o ferro o ferro nada o ferro só usava aquela azul né a aquela que tem a como é que chama azul que que tem a blue gem mas a dele não é tão blue gem né case hardnad case hardnad essa mesmo mas é isso cara a linha 7 a 2 e a gente não tá achando aqui muito espaço para ser feliz aqui no mapa velho é caramba mas pô é que o mapa esse mapa aqui esses é muito CT e fica Manu que eu não sei MD1 é difícil né vai na pressão de TR mas tá acontecendo ou será alguma coisa de confiança forma está vendo bem a gente vai sozinha e um coisa que eu te deu uma válida é comum na na ponta e o 3 já tinha rodado agora o comentário justo 4 no mundo em que o técnico da só um suporte para a rapaziada não temos como cobrar muito tá ligado Então, eu não sei o que é, velho Nesse momento aí, é esperar, velho, né? Eu acho que é um pouco de falta de confiança, velho Tipo, eu não posso virar... Aí, ó, 7x3, não é, Limas? Eu não posso Jogar campeonato online? Pô, com todo respeito, é gritaria Online é isso aí mesmo, pô Uma hora vai ganhar, uma hora vai perder Quando ganhar, comemora MD1 ainda, se fosse MD3, Gal Não, Liminha Lúcido Liminha Lúcido O time, o time, ele tem que se manter Ele tem que se acalmar Não pode ficar abalado Não pode, não pode Não pode abalar Só pode se abalar, a regra hoje é clara Só pode se abalar se der merda na lã, não é isso? Exatamente, não pode se abalar Então, vamos ter calma Isso aqui não é pra treinar Vai, perdeu pra caramba Dá pra ver pra melhorar pra caramba Tem um monte de mapa pra ver o que tá fazendo certo e errado Aí Toma Beleza, trai Pô, os caras tão com uma calma, né? Tem o número 5, ele tava fora do mapa, você viu? Ele tá fora do... Meu Deus Ué Ai Que vai dar Ué Que isso, velho Porra, Liminha Ó É TR Ó, tá, tá, tá indo bem Tá indo bem, tá indo bem Eita Deixa eu ver lá, peraí Trorcedores K, mano Ferrou Ah, ferro, calma 9-3 Ai, 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 ai É ganhar esse pistol e trazer Vambora, vambora Ó, smokou, molou Jogou de lá, jogou de cá Vem o try Caiu, é todo mundo Tem kit Tem kit Mas caiu outro E eu nem vi É só o Malbis E o Leo Drinks Com um kit Duas pistolas Quatro pistolas E um sonho Caiu também o Malbis É só o Leo Vamos perdendo o pistol É 13x3 É um clima de angústia em todo o país Torcedor da 0-0 Vai ali o Notan Tentando ali a jogada Vamos lá Dá pra fechar esse CT Fazer aquele CT Compacto E tentar E tentar Vamos lá, ó Vem a entradinha aqui pro Bomb da A Caramba, caiu o Malbis Caiu é todo mundo 4x3 Cara, tá na hora do Meu Segui aí, ó 0-0 É que agora o RMR já tá aí, né Tá em crise? Vai pro NA Não é? Mas agora o RMR já tá na Europa Vai ter que ficar mais um pouco Mas não tem essa frase? Tá em crise Sai da Europa As vezes tem essa Vamos lá, gente Tá escondendo tática pro RMR, pô Não vamos gastar tudo também, não Ó lá Vai o Kraguin Tentar aí Junto com o Notan Junto com o Kenix Caraca Ah, e também Eles tem o Kenix, pô Aí, pô Tá explicado, gente A gente tem o Fênix Eles tem os Kenix também, né Queria ganhar do Kenix, pô Cara, gente Calma lá Que hoje tem God Cent Hoje tem God Cent Calma, ó lá Calma Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Guarda a toalha Guarda a toalha 15 a 4 O jogo é duro O jogo é duro Com a 0-0 Na Europa Na Europa não se brinca Já diria Galvão O Galvão sabia de algo Ó o Léo Ah, mas ó Ó lá 3x2 Tem que defolar essa C4 Vai bangar Clica Clica Não clica Mata Mata Tá lá também Clicou Toma na cara 15 a 5 Tendemos um ego Por exemplo A Gambit Que na verdade não é Gambit É Players A Players Tomou um mapa Da Movistar Hoje lá na Pro League Aí eu fiquei pelado, né Aí eu joguei a toalha Mas ó É eco É 15 a 6 aqui Vamos lá 4x2 Vamos ganhar aqui Mais um round Vamos fazer 6 Já vimos viradas assim A 0-0 Vai pra fazer o sexto ponto Ó lá O VSM Vai olhando todos os lugares Vai encaminhando Sustenta 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 É Agora já começa o horário Oficial do almoço Olha o try Vão tentando ali Pro Bomb site da B Mas tá fechado Cara Se bobear aqui É prorrogação já Ó O Malbis Fechado Não tem como entrar Não tem como entrar nesse CT 15 a 7 Tem jogo Pra quem pensou que não ia ter Come back home Não é Você tem que lembrar Ó Bora aí ó Malbis 4x4 Beleza É nosso Jason Mirasco Inclusive É Cara Cantor de história Ele canta Cantou aquele I'm Yours Cara Até hoje faz sucesso Essa música aí vai entrar pra história I'm Yours É uma música que faz Né Tem a versão brasileira também O Valeu Amigo Todo mundo conhece O que aconteceu aí em mim? Tá voltando Gal Tô falando O que aconteceu aí em mim? Tá voltando Gal Tô falando Ó lá Caramba Eu não posso deixar você Um minuto sozinho Com a 00 Que acaba tudo né Acabou nada Gal Tô aqui sustentando Tinha gente no chat Que queria ficar pelado Já ter jogado a toalha Eu falei Não Se veste Vambora Ó lá Tô sustentando isso aqui É difícil velho Ó Ó E aí o Gal Volta e perdemos Hoje Hoje dá pra ter a certeza Que você é a zica Do K-00 Ó lá Gal Você voltou Zicando tudo Perdemos Ó Tava bonito Tava Jason Mirasco I'm Yours You can always come back home Porra Aí o Gal voltou Cagou ali tudo ó Acabou Você vai jogar pra cima de mim Não é Gal Tava aqui trazendo Ó lá Ó lá Ó lá Ó lá Ó lá Gal Ó lá Gal O jogo Pô Gal Aí Aí não Eu te deixei Eu falei assim Porra Preciso Fazer esse rolê Esse compromisso Aqui no primeiro jogo 16x6 Gal O chat tá de prova Aí Aí eu falei assim Porra Tocou o Inter O Filho Obrigado.